O que sinto por você é carinho e paixão E você vai sentir que no meu coração tanto amor Menina bonita, minha doce princesa Me sinto nas nuvens quando você me beija Me sinto que posso voar lá no céu Quando estou contigo eu posso sentir seu mel Menina bonita, minha estrela brilhante E fica pequena pra eternos amantes Por isso meus lábios só dizem te amo Quando estamos juntos nós dois só namoramos Aqui tem amor Aqui tem amor Aqui tem amor Amor, aqui tem amor Amor, aqui tem amor Aqui tem amor